Hello! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês da festa do Bodo que tá acontecendo aqui em Pombal, que é uma região que a gente mora e a gente decidiu gravar um vlog pra vocês mostrando como que é essa festa como que está esse ano e essa festa é bem legal, é uma festa muito esperada aqui pelos portugueses que moram aqui em Pombal acho que é uma das maiores festas do ano e aí acontece várias coisas, tem show, tem parque de diversão tem muitos barraquinhos de comida tem muitas coisas legais pra se fazer nessa festa e aí a gente decidiu gravar pra vocês hoje, a gente vai hoje à noite e vamos gravar pra vocês lá, mostrando um pouquinho dessa festa pra vocês acompanharem essa festa começou no dia 27, agora de julho e vai até o dia 1º de agosto e aí a gente já teve muitas coisas desde que aconteceu a gente vai hoje, que é o segundo dia de festa que hoje é o segundo dia de festa então começou ontem, normalmente começa à noite e aí às 9 horas da noite sempre tem uma missa que eu vou deixar passando pra vocês aqui na tela essa missa mostrando é uma missa que o pessoal faz em prol da santa que é a santa, que é a Nossa Senhora do Cardal e aí eles fazem essa missa com a imagem dela e tudo e o pessoal tudo com as velas aí na mão eu nunca tinha visto essa procissão tão grande assim aí é uma das atrações assim que o pessoal vai mesmo faz essa procissão aqui e passa aqui mesmo pertinho de casa então a gente consegue ver, então todo início da festa do Bodo acontece isso também no outro dia, pela manhã que foi hoje aconteceu a alvorada dos 21 tiros que são no castelo é como se fosse um tiro de canhão mas é só a porra né e aí faz barulho lá no castelo e são 21 tiros toda manhã então desde o segundo dia da festa do Bodo começam esses tiros e todos os dias até acabar a festa do Bodo tem esses tiros ah, também no final dessa festa no último dia tem uns fogos de artifício que é bem legal parece ano novo, são muitos fogos de artifício e fora tudo isso que eu falei pra vocês as atrações que ficam também né tem show e tudo, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo tem atrações na rua durante o dia passando tem muita coisa acontecendo também durante o dia não é somente a noite mas aí durante o dia ficam um pessoal talcando umas gaitas eu acho que é gaita vou deixar pra vocês também passando pra vocês acompanharem pra ver como que é e aí uns bonecos, parecendo uns bonecos de Olinda é bem grandão e eles começam a andar aí na rua animam muito o pessoal aí na rua e eles passam várias vezes então o dia inteiro aqui todos os dias de festa são animados por aqui é uma festa muito esperada pela cidade então é um momento de muita alegria, muita animação e a cidade fica assim ó, lotada, lotada de gente como vocês vão ver no vídeo de hoje tem muita gente na rua aqui, meu Deus do céu e aí é isso, espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo aí e olha que legal que colocam aqui pra poder as crianças brincar na fonte e aí encher de sabão pra as crianças poderem brincar aqui ó legal, a fonte fica cheia de sabão ó e aí o pessoal aproveita mesmo pra brincar pra poder aproveitar mesmo é uma espuma tão baixada pra você pegar ó fica linda e as ruas gente, eles fecham pra poder só ficar as pessoas passando na rua porque isso aqui é uma principal onde passam carros ó aqui é uma rotatória e aí eles fecham tudo pro pessoal passar por baixo da ponta ali pra aproveitar o pessoal ficar todo mundo livre aqui é só aproveitando a festa né não precisa se preocupar com carro nem nada disso então fica tudo livre e esse aqui é o símbolo da festa do Bodo que é o gafanhoto né ele é o símbolo por causa da a lenda que conta por causa da praga né que teve aqui em Pombal a praga do gafanhoto e aí fizeram uma promessa pra santa é Nossa Senhora do Cardal que hoje em dia é Nossa Senhora do Cardal né e aí acabou que eles saíram a praga foi embora e aí todo ano fazem uma homenagem com o gafanhoto aqui pra uma homenagem a essa a essa ida deles embora né que a santa fez esse milagre e além de ficar o gafanhoto aqui né esse posto todo ano tem ele aqui é que tem a lenda deixa eu mostrar pra vocês de pertinho ó essa é a lenda da festa do Bodo aí tem tudo explicando sobre a praga que teve de gafanhoto se foi gafanhoto dos lagartas dos lagartas também e atingiu Pombal e aí fizeram essa promessa e até hoje em dia ah tem também o deixa eu ver como é o nome rodou fazendo live meu Deus do céu acho que é a ai fogaça aqui ó fazem a fogaça também todo ano que é tipo um pão aqui nessa parte do jardim do Cardal onde ficam as famosas farturas né existem vários jardins de fartura aqui tem um aqui na verdade é doce pipoca aqui tem um de fartura gente vende muito o pessoal come muita fartura aqui e ali no final uma amarelinha é uma das melhores é a que eu mais gosto e ela fica uma fila assim enorme o pessoal tudo adora comer as farturas da lei e fartura nada mais é do que tipo uma massa dos churros enrolada em açúcar em canela e é isso ele não tem tipo aquele buraquinho do meio pra poder colocar o recheio aí eles comem muito que gente é uma delícia quando fazem bem quentinho assim no efeito na hora é maravilhoso aí vem do que só aqui então é um sucesso ó gente essas daqui que são as ué essas que são as farturas ó que eles estão ali ó cortando essas são as farturas e essa daqui é uma das que eu mais gosto e ele faz aqui na hora ó ele fazendo aqui e aí do outro lado eles vendem a fila tá enorme pra comprar ó isso aqui no início tava enorme ainda tá grande estamos no jardim do Cardal aqui ó e aí tão vendendo comida bancadinha vendendo comida e aqui tem um palco é o palco Intermachê e aí tem uma música tocando ali não sei quem que tá cantando não mas tá ali não sei quem que tá A CIDADE NO BRASIL Aqui na Câmara Municipal do Pombal, eles também enfeitam, tá? Olha como tá bonitinho Eles colocaram a parte de cima todo enfeitado E aí tem um gafanhoto aqui também, um mini gafanhoto O pequenininho fica aqui, aí deixa eu mostrar pra vocês Lá do outro lado, na praça, fica o grande e outro pequenininho Ó, aí esse túnel aqui, onde os carros passam E aqui eles fecham também, pro pessoal poder andar tranquilo, né? Porque do outro lado tem o parque daqui do Pombal O parque que fica do Bodo, né? E aí o pessoal fica livre aqui pra poder andar tranquilamente Chegamos na parte dos parques, aqui onde fica a parte de comer A pessoa compra... Olha, também tem farturas Aí desse lado tem um cachorro quente ali Aqui também tem mais farturas Farturas tem em tudo quanto é lugar Ah, esse waffles aqui é maravilhoso, desse lado Não dá pra ver nada, tá lotado Lotado, é misericórdia Ó, esse waffles é o melhor que tem É maravilhoso Aí aqui tem mais uma de farturas Quebabe aqui, é desse lado E aí tem uns brinquedos Que essa parte fica lotada, porque o pessoal quer tudo brincar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tem uma feirinha aqui também, ó Onde vende coisas Isso aqui são cintos, coisas de cor Ó, relógio Ó, relógio não Óculos Mentais bonitos Bolsas, ó Tem... Nesse lado tem artes... Ui? Tem artesanato também Bolsa Muita bolsa Eu acho que é tipo uma... Como é que se diz, ó? Uma feirinha É, uma feirinha, olha Um artesanato Olha que legal Parece aquele cesto de copo Mais óculos, olha Olha isso, bonitinho Tem muita coisa E tá um espaço assim, bem estreitinho Aí pra passar tem muita gente Violão, brinquedo Que a criança tem de monte Aqui ele tem as partes das posições empresariais Ó, aqui tem coisa de carro E aí pra cá tem mais carros E aqui dentro desse galpão Tem várias empresas que se juntou aí E aí tem os estandos de cada uma Aí ele tem as posições aí É bem legal Esse ano tem o agrobodo Que é onde tem os bichinhos Pra você poder ver Aqui já tem eu acho que uma ovelhinha Nossa, como é gordinha Olha isso E aí você consegue entrar aqui Pra poder ver os bichinhos Já tem aqui as lhamas Que bonitinhas Olha isso Olha isso Olha que eu tenho medo Dessa bicha cuspir na cara da pessoa Que ela tem uma maneira De cuspir na cara da pessoa É essa que cuspir na cara da pessoa, né Não, tem uma maneira De cuspir na cara da pessoa O modo de chegar perto Olha essa daqui Que cheio de bode É caprinho Nossa, amarelo Olha, nunca tinha visto Não, da churrasça Tem amarelo Olha que diferente Nossa, nunca tinha visto Olha essa Oi Baby Que baby Olha aquele porquinho Que cuidava da cindúrgica Que bonitinho Olha, tem um monte Nossa, olha essa daqui Essa deve estar grávida Acho que tá Deve estar grávida Muito grande Tá sozinha São tão bonitinhas Amarelinha com preto Parece que foi pintadas Aqui tem umas Parece uma vaquinha Olha São vários tipos Aqui tem um bebezinho Olha Que bonitinho Chegamos aqui no touro agora Gente A Luísa tá em choque É o tamanho do chifre do bicho Nossa Ele é muito Olha Enxerga perto de mim Tá dormindo Tá não Tá podado Bonitão É muito Muito grande O touro Não é o chifrão da nave E afiado Agora esses daqui São pequenininhos A espécie Raça cachena Esses daqui São pequenininhos Demais Só tem um chifre grande Mas é muito pequeno Agora esse daqui Esse O tamanho desse É o tamanho desse daqui Esses daqui São grandes Cuidado Não pode pegar não Não mexe nos bichos Tem barraquinha aqui Com produtos da Serra da Estrela Aí tem aqui Acho que é tipo Chouriço As carnes Aqui tem mel E tem o famoso queijo Ali o pessoal tanto provando Não consigo mostrar agora Mas é o queijo da Serra da Estrela E aquele jeito A exposição dos tratores Daqui Lá no fundo também Todo jeito É do tamanho Tem muitas opções Aí desse lado Tem algumas barraquinhas Tem uns de artesanato E tem uns lá De comida no final Eu não tô ouvindo nada Pode ser ou não Bomba Vambora Chuta Boa noite Bomba Passou barulho Para vocês Yeah Yeah Aia Bom pipa Não quero ouvir Barulho Bom bom Pududo E tu Arrime Le Diablo Mê De La Dança GPD Grand Verde Que Sorte Org Por Les Fracos Também De De Dos Pas de T 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 A CIDADE NO BRASIL